A história de Araçuaí é marcada por muitas lutas, desafios, mas principalmente pelo esforço constante em superar esses conflitos, com a força e a criatividade típicas do povo do vale. O alimento motivador para essa superação foi e será o sonho e a determinação de Don Enzo em ter na Diocese de Araçuaí esse importante meio de comunicação a serviço da evangelização cristã. Don Enzo era um visionário, e visionário missionário, e que tinha como preocupação fazer com que o evangelho chegasse a todas as famílias da área de abrangência da Diocese de Araçuaí. Então foram anos e anos batalhando, ele via que a comunicação era o elemento principal para que isso pudesse acontecer. Muito se fala acerca da televisão, mas muito raramente para valorizar os seus aspectos positivos, ou seja, aquilo que ela tem de bom e a contribuição que ela pode ter em termos educativos, no sentido cultural ou simplesmente informativo. Dessa forma, no nosso trabalho, iremos abordar o papel da televisão como meio de comunicação de massa, falando do seu papel social. Uma coisa bacana que eu encontrei em Araçuaí foi uma equipe de pessoas que tinha muita boa vontade e queria aprender. Foi quando a gente iniciou o trabalho mesmo de amador. Mas, para a surpresa de todos, nós tivemos um resultado fantástico e uma aceitação fantástica pela cidade de Araçuaí e população. Foram muitos os enfrentamentos, mas ele conseguiu. E, em agosto de 1999, entrava no ar a TV Araçuaí. A cidade nunca mais seria a mesma. Muitos conhecimentos produzidos, valores cristãos disseminados e a presença viva da igreja na formação dos cidadãos e cidadãs. Tenho que recordar do D. Enzo, quando ele conseguiu essa licença da TV, ele convidou a gente, mas algumas pessoas, para começar o trabalho. Inclusive, o trabalho, nós começamos de maneira bem simples e o primeiro programa foi justamente o programa de meditação. Nós gravávamos aqui no fundo da catedral. No passar dos anos, no processo de amadurecimento, foi preciso um hiato na programação local. Neste interim, pudemos sentir o quão importante a TV Araçuaí foi para o cotidiano dos araçuienses. Não foram poucas as vezes que tivemos que explicar o porquê desse ato. Também não foram poucas as manifestações de desejo para que ela voltasse ao ar. Como silenciar diante desses apelos? A gente era uma equipe de credibilidade na cidade, porque todo mundo ficava esperando os programas da TV Araçuaí. Paravam para assistir. A cidade nos acolheu e nos recebia com muito carinho em todo lugar que a gente ia. Vamos para um breve intervalo. O Interação volta já. A TV Araçuaí passou por diversas mudanças durante sua trajetória. Hoje se apresenta de uma forma diferente. Busca, através da comunicação, ser um instrumento do povo e para o povo, mostrando um outro lado da sociedade. Um espaço para debates e discussões, contribuindo para a luta por melhores condições para a população. É importante salientar que a comunicação popular não se restringe a meios e técnicas, mas também processos culturais que se articulam através de redes populares com sentidos e símbolos sociais, políticos diferenciados da classe dominante. Ela constitui a busca de outra sociedade a partir das organizações sociais. Foi muito interessante, principalmente para desenvolver a comunicação com a comunidade. Foi um jornal sempre pensando em ter uma palavra que se aproximasse das pessoas mais simples do Vale do Jequitonho. Aquilo que a gente usava era muito artesanal para se conseguir. Então, diante da realidade que a gente tinha, das pessoas e da capacitação de cada um, nós conseguimos muita coisa. Então, eu acredito que essa TV Era Sua e Agora vai voltar para entregar para a população aquilo que falta na outra TV, que seriam programas educativos que realmente informem e formem a população. Comunicar é a relação necessária para a nossa vida em sociedade. Sem comunicação, princípios básicos do ser humano, não poderíamos trocar informações, ideias, dados, conhecimentos e não conseguiríamos evoluir, compartilhar e resolver nossas necessidades. Fico feliz que a TV esteja voltando, porque é de suma importância para poder divulgar o que passa na nossa cidade, o que passa de bem, o que passa de ruim, que não seja um canal sensacionalista, que explore a desgraça alheia, mas que também leve a mensagem que o vale nosso é rico. Os meios de comunicação estão em constante evolução. A primeira forma de comunicação entre os seres humanos provavelmente foi usada em tempos pré-históricos. Os sinais e sinais cujo reflexo na cultura material são as diferentes manifestações de arte pré-históricos. O surgimento da escrita é tida como o marco do início da história. Desde então, as mudanças econômicas e sociais foram aumentando o nascimento e o desenvolvimento de diferentes mídias, de escrita e sua mecanização. O principal objetivo da mídia é preciosamente se comunicar, mas de acordo com esse tipo de ideologia, podem especializar-se em informar, educar, transmitir, entreter, formar opinião, ensinar e acompanhar. A TV Era Só Aí, para mim, representou algo muito importante na minha vida. Eu costumo dizer para as pessoas que foi uma verdadeira e talvez a minha maior escola até hoje. Por todas as experiências que eu colhi, por todas as pessoas que eu conheci, pelo envolvimento com os problemas, com as questões mais cruciais aqui da nossa região. Pelo envolvimento, pelo aprofundamento do conhecimento da cultura, que é muito rica. E eu vou estar também participando, fazendo o quadro Fala Cidade. O Fala Cidade foi um quadro que eu idealizei, porque eu achava que as pessoas tinham que ter voz e vez. Então, eu levei a ideia para essas pessoas. Eu tenho que abrir o microfone para que as pessoas das mais simples, até aquelas de uma classe social mais elevada, possam se manifestar. Assim como em nossas vidas, a comunicação é muito importante para as organizações, pois estas precisam estar em contato com os meios em que estão situadas, com seus funcionários e membros, com o seu público externo. Receber informações sobre o que pensam dela e como essas informações podem afetá-las. E então, quais os rumos a seguir para atingir os seus objetivos e metas. A minha primeira experiência mesmo na TV foi com o informativo Irapé. Foi na época da construção da usina, me convidaram para apresentar o programa. Nenhuma experiência com TV, mas eu me esforçava bastante. Sempre me autocriticava para poder dar o melhor de mim. E logo depois, que acabou o programa de Irapé, eu passei a apresentar o jornal. Era bem diferente do outro programa, mas também sempre me cobrando para poder dar o melhor de mim. Nós somos o primeiro editor, nós estamos na primeira equipe, e nós tivemos uma dificuldade grande para começar, que na época não tinha os equipamentos digitais, era tudo analógico, então nós não tínhamos experiência nem técnica e nem prática, mas com isso nós fomos conseguindo adquirir conhecimento e nós lá ficamos cinco anos na TV, com muita dedicação e foi muito bom. Vamos para um breve intervalo. O Interação volta já.